Já me perdi, tentando me encontrar, já fui embora querendo... A criança ainda não começou, mas olha esse calor aqui, na própria razão, vai ser show Vamos aqui nos bastidores, entendeu? E olha quem está aqui, que também é um da Popstars Da Pop, amor, tudo colorido, ó, todo colorido Todo da Pop, você, todo pá, e a gente tá aqui, ó, esperando pra entrar, porque a gente é o quê? Uma diva do Pop, né, não é, amor? É uma celebridade, isso Gente, esse daqui, vocês não têm noção, vocês não têm noção dele, entendeu? Vocês não têm noção É minha filha aqui, minha filha paraibana Você tem que fazer uma make, fazer uma produção Então, mas é São Paulo É, eu vou vir pra cá Venha Eu pensei que hoje eu fosse fazer, entendeu? Mas eu tava, tipo, no shopping Foi, mas a gente tem que arrumar um tempinho pra gente fazer um negócio, né? Você acha que é só a Anitta que você vai maquiar, meu amor? Você acha mesmo que é só a Anitta? Será que eu não posso? Amiga, você tem que... TopBERG 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 Real E é um blogueiro, entendeu, que fica aqui na foto, no lustre. Não, não, não tem como a gente ficar do lado, eu tô assim, ela é uma fronte, entendeu, porque assim, é muita qualidade numa pessoa só, é um pouco, é uma plenitude, é uma linda, é uma gostosa, é uma maravilhosa, é uma engajada, é uma... Não dá, e a gente fica como assim, ó. E aí, como é que vai ser hoje? Dona de mim, pesadão. Ai, tô catalyzando. Vou tocar talismão, vou apontar pra tua cara. Eu, talismão. Eu, talismão. Seu ovo enrolado não me incomoda 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 Gente, cantamos aqui! Gente, já cheguei aqui no evento da Dapop Olha que lindo! Tá tudo lindo, tudo colorido como a Dapop Entendeu? E olha quem sai que também é um Dapop Stars Da Dapop, amor Tudo colorido, ó Todo Dapop, você Todo pai, a gente tá aqui, ó Espera a gente entrar, porque a gente é o quê? Uma viva do Dapop Estamos aqui nos bastidores do evento da Dapop E olha só quem veio Gente, eu amo ele Eu vou matar ele do Dapop, minha gente Minha pequena grande mulher, maravilhosa Olha como que ela tá Laurinha, lauretica Tá muito diva Olha isso Agora vai ficar Eu sou assim, mas que um negócio não é ver teu caro Minha pereca tá toda Olha os brincos, gente Vai Que pa Que pa Que pa Que pa Que pa Que pa Maravilha, adoro, vocês são ótimos. Gente, vou mostrar a pista aérea. A louca, tô virando drone. Ó, tá começando a chegar o pouquinho. A Laurinha ali, tirando o ódio. Já quero saber o que tem de brinde, de recebidos. Brinde, eu gosto. Hein, Laura, diga aí. Blogueira, né? Blogueira. A gente já não pode pegar uma sacolinha. Hein, Rene? Já vou levar um pouco. Rene, uma paletinha, olha, soft glam. Estamos aqui nos bastidores, entendeu? E olha quem saque também, que também é um da popstar. Estava achando a festa muito parada, né, amor? Mas tem show dela. Foda! A papa chegou. Você vai agitar. Calma, que eu tô nervosa. Calma, que eu tô nervosa. Eu tô nervosa. Eu tô nervosa. Falma, que eu tô nervosa. A gente vai agachar. Eu tô nervosa. A gente fica parada. Não, vocês. Fiquem a galera. Eu tô nervosa. Eu tô nervosa. Quem vai agachar? Eu tô nervosa. Tô nervosa. Ela tá tão justa. Justa. É muito demais, gente Ai, eu quero tudo, eu quero tudo Aí os glitters, gente Meu Deus do céu, eu sou apaixonado por tudo isso Eu faço coleção, entendeu? Beige, bege E a festa já começou a agitar, né, a noite Já Maravilhous, Maravilhous Maravilhous Maravilhous